Galera do canal Frango Doido, sejam bem-vindos a mais Stray aqui no nosso canal. Pra quem curtiu a aventura do gato doido no capítulo anterior, vamos dar continuidade nele aqui. Bora lá, pau no gato... não, pau no gato não, que agora eu sou gato doido, eu esqueci disso. Vamos lá, é lenha, vamos botar pra moer. No episódio anterior, quem acompanhou viu que eu me dispersei da minha família. Pô, creio eu que o intuito agora seja encontrá-los. Provavelmente não será nada fácil. Ah, vamos dar continuidade daqui, ó. Eu, no capítulo anterior, ainda passei essa partezinha aqui, eu despenquei de um cano que tava solto. Todo mundo conseguiu pular por ele e passar, eu não. Eu devia estar meio gordinho, na hora que eu pulei no cano ele ameaçou, caiu, eu despenquei lá de cima, eu vim parar nisso que parece ser um esgoto aqui, ó. Acabei machucando a patinha. Tô dodói agora, o frango tá dodói. Frango não, gato. O frangato. A qualidade gráfica desse jogo é absurda, gostei demais. E é um jogo relativamente leve, roda legal aqui no meu PC. Assim que eu o instalei, achei que ia travar bastante, mas ainda bem que não, ó que beleza. Ah, essa parte aqui no capítulo anterior, eu achei que quando abrisse essa comporta ia inundar de água aqui, mas... Não foi isso que aconteceu. E também, né, o gato não é muito fã de água, né? Bem, pelo menos os que eu conheço. Deixa eu aqui me dar umas lambidas em mim mesmo. Tomar o meu banho. Mauro! Mauro! Tá chamando o Mauro aí, né? Mauro! 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 Estaremos dando sequência ao game. E... Voila! Nem sempre qual monitor eu vejo aqui, Cidade Morta! Ué, não tá tão morto esse não, os bichinhos ali. Ê... Sinistro, hein? Aqui. Ué, uma câmera? Vou passar na TV! Ah, vou ficar famoso! Ah, moleque! É um jogo bem intuitivo. Epa, de novo esses bichinhos, meu? É o que? Uns ratos do além, um rato do... Encapirotado, meu? Sai fora! Mais câmera ali. Ó, não posso tocar uma corneta ali. Olha lá, proibido música. Ah! Tenho que fazer aqui um parkour. E agora? Esquerda, direita, vou direto. Não, como eu disse, é legal que é bem intuitivo aqui o jogo. Ei, nem sempre. Ah, é assim. Ué, follow me, siga. Que gato vai saber ler isso aí, meu? Uma janelinha. Esse gato aqui é muito esperto, né, meu? Se baixando, baixando, baixando. Que isso? Vai de quê? Ué, um balde? Usá-la onde aqui? O que de acha um gato pra fazer com um balde? Esse gato é tão chique que precisa de um balde pra fazer as necessidades especiais. Caracas! Subindo. Ué! Soltar. Ah, olha. Acho que é pra travar ali, hein? Oh, beleza. Boa. Pensando um gato bruto. Esse gato é esperto, hein? Que isso? Vai pegar também? Não, ué. Eita. Como a cidade tá morta, pelo menos não vai cair na cabeça de ninguém, né? Só ia escutar aquele cara gritando lá embaixo. Ô, fila da... Quem foi o filho de uma égua que jogou isso aqui? Não é aqui. É que não tem muitos caminhos pra percorrer, né? Tá escolhendo tantos caminhos. Boa. Eu vou jogando tudo aqui, mas... Agora eu vou achar o propósito disso aqui. Vamos. Mais um. Jogue o trigésimo pau de... Milionésimo trigésimo terceiro. Acabou? Ok. Você machucou, gatinho? Tá vendo? Vai ter mais um ali. Como eu disse, eu vou derrubando tudo. Tô nem aí, não. Ai, caramba. Olha, descobri pra que que era. Então, será que não precisava ter derrubado todos? Mas como que é saber? Fala, amigo. E siga. Tá. Pra onde eu vou agora? Tem a setinha ali. Tem a opção aqui. Pra que que é isso? Ah, pra fazer o bichinho brincar um pouco. Afiar as garras. Olha. Galera, aproveitando. Deixa aquele seu like pra demonstrar o seu apoio. Vai ajudar muito o canal. Vida de gato não é fácil, hein? Acho que esse vídeo merece o seu like. Fala a verdade, né? Caramba, que legal. E aqui? Aqui. Ah, pra beber água. O gato tá com sede. Ah, que jogo legal. E você que está assistindo esse vídeo? Tem alguma sugestão de jogos? Com gentileza. Deixa aí nos comentários. E tem também, galera, o Discord do canal Frango Doido. Se você não faz parte, link na descrição do vídeo. Lá também tem a opção de... Olha, olha. Deixa eu ver isso aqui. Que legal. Porra. Lá tem a opção também pra vocês indicarem jogos aqui pro Frango Doido, viu? Eita, deixa eu ver esses bichinhos de novo. Eles estão fugindo de mim. Tomara que continue assim. Olha. Sai daqui. Olha. Ó, tô chegando. Ah. Que da hora. Quem é você? É um robô. Que sinistro. E esse jogo aqui, galera, foi recomendado pelo meu filhote, Frango Brian. Estarei deixando o link do canal dele na descrição do vídeo. Tem uma passada por lá também. Lá tem um conteúdo bacana. De certeza que vocês vão gostar. Ele que viu esse vídeo, esse jogo aqui não sei aonde, em algum vídeo, comentou comigo. Falou. Ó, tem um lançamento legal. O jogo do gato. Como eu disse pra vocês, confesso que eu nunca fui muito fã de gato. Gosto muito de cachorros, mas gato, eu não sou muito fã. Opa. E agora? Uh-oh. Esses bichinhos de novo. Ih, sabia que eu não devia confiar nesses bichos. Lascou. Corre. Corre, amigão. Segure o shift esquerdo para correr. Vamos. Corre, corre, corre. Ah. Errou. Ih, acertou. Out. Out esquerdo. Out esquerdo. Ai, que talasqueira. Ih, eu quase que trombei na parte. E corre. Vamos. Vira pra direita. Sobe, pula, desce, cai. Sobe, eita, os bichinhos estão me cercando. Mas o frango é doido e ninguém me pega. Sai fora, meu. Deixar ninguém me comer, não. Frango aqui é bruto. Frango é macho. Sai daqui. Um dia. Sai, sai, sai. Sai. Vai caçar sua turma. Eita, lasqueira. De novo. Porque são um bichinho descendente de sanguessuga, meu. Sai daqui, meu. Eita, lasqueira. Mas acaba mais, não. Eita de mim. Frango está lascado. Frango não. O gatinho aqui está lascado. Pode mais de mim isso, não. Chovendo esses bichinhos agora. Corre, vi. Corre. Coisa feia. Eita, isso. Livre, enfim. É. Aperte alto esquerdo para miar. Miei. Ué. Cada miada aqui, os aparelhos interagem com ele. De novo. Isso não acaba mais, não. Gato do parkour. E agora? Ali. Vamos ver o que não é. É. Vou. Aqui, enfim. Puta, com a intuito. Tem que ter vídeo para onde aqui. Devia ficar quieto num canto. Esperar o dia amanhecer. Não. Mas não. Quer se aventurar. Sair nessa escuridão. Dizem que gato tem sete vidas. Mas não sei quantas vezes você já perdeu no decorrer desse jogo, não. Gato malavarista. E agora? O que é ali? Sair balde. Chato. Vai daqui. Esse gato é bruto. Puxa esperto pra caramba. E agora? Subi, vai. Muito sobe, desce, pula, cai, volta. Eita. Nada mais interagiu. Ah, a seta ali, ó. Pula, lê. Pula, aonde aqui? Entrei no prédio. Ainda bem que não tem ninguém aqui. Que lugar é esse? O que será que aconteceu aqui? Tô curioso. Quero saber mais da história desse game. Subindo aqui. Puts. Subindo aqui. Deu pra lá pra onde agora? Não. Aperte. Ah, pra lá. Tá. Ah, olha. Interessante. Bem bolado, ó. Tinha saber que cidade é essa. O que aconteceu aqui? Por que não tem ninguém? Encontrei um robô. Esses bichinhos que me perseguiram. Que diabo é aquilo? Estou nessa incógnita. E eu vou ter que ir pra onde agora? Putz, eu pularia ali, ó. Mas não posso. Tem que seguir o que manda no jogo. Ali, ô. Eita, lasca de ferro. De novo. Ai, ô. Menos mal. Caramba. Vamos despencar de novo. Esse negócio tá prestes a cair. Tenho a ligeira impressão que já passei por aqui. Estão andando em círculos. Não, 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 não. Passei, não. Ah, vai por cima ali. É, ô. Estava no caminho certo, cara. Bora, fi. Subindo. Agora eu já sei o que eu faço. Já aprendi isso. Já adquiri essa habilidade. Direita, esquerda. Vou pra caça. Vou ter que voltar mesmo. Não, mas fui pelo lado certo. Ainda bem. Menos mal. Rapaz, mas o negócio não acaba mais não, cara. Tipo, acaba essa missão, né? O jogo é interessante. Por mim, eu jogaria isso aqui o dia inteiro. Eu devia dar uma trégua aí pro gatinho, pô. Cara, eu não sabia que vida de gato era tão sofrida assim. Ó. Uma bike, se eu soubesse andar de bike, hein, gatinho? Olha lá, é isso mesmo. Também acho. E agora? Não, eu acho que eu vim de lá. Subi aqui. Não. Porra. Ali, pô. E agora? Passar a placa. E agora aqui? Eita. Se não foi a placa que eu subi, que caiu, tem alguém me perseguindo ali agora. E sinceramente, não tô curioso pra saber. E agora? Bora. De novo. Cadê o baldezinho? Em cima não tem. Cadê o balde? Não tem baldezinho. Olha lá. Aquele baldão, né? Não deu opção de pegar, não. E aqui? É isso. Ah. Bateria. Vou deixar muita gente sem ar agora. Fica aí. Não quero carregar peso, não. Já sofri demais. Eita. Próximo capítulo agora. O apartamento. E aí, galera. Gostaram? Espero que sim. Vou ficando por aqui, galera. Ah, não se esquece de se inscrever. Deixar aquele seu like. Fazer aquela bagaceira toda pra dar uma força pro canal. Um forte abraço, galera. E até o próximo vídeo. Com a continuação de Stray. O jogo do gato doido. Fui. Um dia um macaco se casou com a borboleta. Nasceu um borbolecaco e uma macacoleta. Que confusão. Que confusão. Que confusão. Cabeça de cachorro com asa de dragão. Um dia uma girafa se casou com uma... E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.